Salve, salve, molecada jovem! Sejam todos bem-vindos, eu sou o Jefferson, esse é o Galáxia Phantom, o seu canal de curiosidades. Seguindo a nossa playlist de curiosidade de países, hoje trazemos aqui 15 curiosidades incríveis sobre a Ucrânia. A Ucrânia que é um país maravilhoso e é muito mais do que está sendo mostrado pela mídia. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aí caso não seja inscrito e sim, bora pro vídeo! Número 1, origem do nome Ucrânia. Possivelmente, o nome Ucrânia provém da palavra eslavra para fronteira. Por outro lado, Kiev, ou Kiev, nome de sua capital, deriva do nome Kai, um dos quatro irmãos que fundaram a cidade. Um ponto importante a se mencionar aqui é que a pronúncia para falantes de português é Kiev, e não Kiev, que é a forma como os russos falam. Então, em respeito ao povo ucraniano, a partir desse ponto, eu irei me referir a Kiev somente como Kiev. Número 2, bandeira e seu significado. A atual bandeira da Ucrânia foi adotada em 1992. Possui duas cores, o azul e o amarelo, dispostas de maneira horizontal. O amarelo simboliza o trigo das estepes, que é um tipo de vegetação local, e o azul simboliza o céu ucraniano. Número 3, cultura anticomunista. Em 2015, o país aprovou uma série de leis de descomunização, eliminando relíquias de seu passado comunista. Uma delas foi uma estátua de Lenin no quintal de uma fábrica em Odessa, que foi simplesmente transformada numa homenagem a Darth Vader. Nosso amado Vader também concorreu à prefeitura da capital Kiev e de Odessa, terceira maior cidade do país. Em 2014, mas infelizmente perdeu. Talvez se ele tivesse ganhado, os russos teriam um grande problema agora, hein? Número 4, as mulheres mais lindas da Europa. Se em algum momento você ouviu falar sobre a incrível beleza ucraniana, pode ter certeza que é verdade. As ucranianas têm a mistura perfeita entre eslavos e vikings. Fora a beleza natural, elas são amantes da moda e são muito vaidosas. É importante ressaltar aqui que o povo ucraniano também é um povo muito inteligente. Para você ter uma ideia, quase todas as mulheres no país falam três idiomas ou mais. Número 5, o animal símbolo do país. A cegonha é o animal nacional. Segundo o folclore ucraniano, elas têm muitos dons mágicos para proteger os seres humanos. Podem até mesmo prever o tempo. Se estiverem agitadas, vem tempos ruins por aí. Se ficarem apoiadas numa perna só, é porque virá tempos de frio intenso. Número 6, diversas nações. Após a sua fragmentação no século XIII, a Ucrânia foi invadida, governada e dividida por diversos povos. Uma república kossaka surgiu e prosperou durante o século XVII e XVIII. Mas a nação permaneceu dividida até a sua consolidação em uma república soviética no século XX. Tornou-se um estado-nação independente apenas em 1991. Número 7, geografia. Quase todo o território ucraniano é plano, com exceções aos Montes Carpatos, que ficam no oeste do país, e a Península da Crimeia, que se estende ao sul, adentrando ao Mar Negro. Nela se encontram os Montes Crimeia, que atravessam toda a península. Lembrando que, embora esteja ocupada por russos desde 2014, a Península da Crimeia ainda permanece sendo parte do território ucraniano. Número 8, conexões com o Brasil. Parte do Parque Tingui, o memorial ucraniano foi construído em homenagem ao centenário da imigração ucraniana em Curitiba. Foi no ano de 1891, quando oito famílias vindas da Ucrânia chegou à cidade, e deram início ao processo de imigração que levou mais de 45 mil ucranianos ao sul do país. O memorial é composto de várias casas construídas em estilo bizantino, arquitetura típica da Ucrânia, com destaque para a réplica da Igreja de São Miguel, originalmente construída na Serra do Tigre. Além dela, é possível visitar no local uma pequena exposição de pensancas, os ovos coloridos pintados à mão, característicos da cultura ucraniana. Na área externa, uma grande escultura faz referência a essa tradição. Número 9, Chernobyl. O desastre de Chernobyl foi um acidente catastrófico ocorrido entre 25 e 26 de abril de 1986, no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, no norte da então Ucrânia Soviética. Próximo da fronteira com a Bielorrússia, o número total de vítimas, incluindo os mortos devido ao desastre, continua a ser uma questão controversa e disputada, sendo a maioria bielorrussos e ucranianos. Atualmente, a usina encontra-se coberta por um sarcófago, que a impede de seguir liberando radiação na atmosfera. Número 10, Olodomor. Também conhecido como a fome-terror, é por vez referido como a grande fome. Foi um período de fome na Ucrânia Soviética de 1932 a 1933, que causou a morte de milhões de ucranianos. O Olodomor foi causado por Stalin, e estima-se que tenha causado mais de 10 milhões de mortes, sendo 3 milhões e 900 mil diretamente pela fome, e 6,1 milhões por consequências dela. Desde 2006, Olodomor é reconhecido pela Ucrânia e outros 15 países como um genocídio contra o povo ucraniano, levado a cabo pelo governo soviético. Olodomor é um dos períodos mais tristes da história humana, e para ser compreendido em sua totalidade, exige estudos adicionais. Não sendo possível resumi-lo nesse vídeo aqui. Número 11, Beço de Civilizações. A Ucrânia abriga vários sítios arqueológicos que anteriormente eram assentamentos neandetais. Os assentamentos apresentam uma habitação de ossos de mamutes, e são vistos como o possível local onde ocorreu a domesticação dos cavalos. Além disso, os sítios de Molodova datam de 43 mil a 45 mil anos antes de Cristo. Número 12, a origem do Ovo de Páscoa. A tradição popular do Ovo de Páscoa originou-se na Ucrânia. Originalmente, os ovos eram modelados com cera e corante. Depois de algum tempo, a cera acabou sendo removida, deixando um padrão impressionante com cores vivas. Número 13, o maior avião do mundo. O maior avião já construído pelo homem foi feito em Kiev, na Ucrânia. Em suma, o Antonov An-225 tem uma envergadura de 88,4 metros e pesa 640 mil quilos. Quase o mesmo tanto que sua sogra, hein? E foi feito durante a era soviética. Apenas um foi construído até hoje. Mas como todos sabemos, ele infelizmente foi destruído pelo exército de arrombados russos. Número 14, Conferência de Ayualta. Stanley, Churchill e Roosevelt se encontraram na Conferência de Ayualta em 1945. Conferência essa organizada pela Ucrânia. A reunião teve como objetivo traçar o caminho a seguir em relação à organização da Europa pós-guerra. O local, Liva Dia Palace, é agora um museu. Número 15, Corrupção. A Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo, com níveis superiores ao do Brasil. Aliás, provavelmente você lembra do vídeo de um político sendo jogado no lixo lá na Ucrânia. Mas é isso aí, pessoal. Essas são 15 curiosidades sobre a Ucrânia. A Ucrânia que é um país maravilhoso, mas que infelizmente está passando por esse período trágico em sua história. Mas lembrando que coisas piores já passaram pela Ucrânia e o povo ucraniano resistiu firmemente. Como quando eles tiveram que enfrentar sozinho os nazistas e os soviéticos. Então é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aí caso não seja inscrito. Deixe nos comentários sugestões de países que vocês queiram que eu fale aqui. E nós nos vemos numa próxima. Tchau. 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 Tchau.